Bom dia a todos, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff participou em Bruxelas, na Bélgica, de atividades da segunda cúpula União Europeia-CELAC, que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. A presidenta Dilma Rousseff também teve encontros bilaterais com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, com o primeiro-ministro grego, Alexis de Cipras, e o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Betel. A presidenta já está em viagem de retorno ao Brasil. E agora você vai assistir ao vivo ao programa Bom Dia, Ministro, com o ministro da Secretaria Nacional de Portos da Presidência da República, Edinho Araújo. Em seguida, a TVNBR vai transmitir a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff em Bruxelas. Daniela Almeida, direto do Planalto.